Só de TI a gente fatura mais de 3 bi, enquanto as empresas no Brasil faturam 1 bilhão de reais. Todo ano tem um desafio, todo ano tem inovação, depende de quanto você se reinventa. Tira a bunda da cadeira e põe um projeto, vai ouvir o cliente, vai, chama teu time e fala pô, a gente pode pensar fora da caixa. Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre estratégias de growth e inovação com Gabriel Domingos, diretor de marketing B2B na Viva. Gabriel, antes de você falar, a galera fez aqui o dever de casa. O Gabriel é diretor de marketing B2B na Viva, investidor de startup, host do videocast Aproximando Ideias, que eu já participei, com 23 anos de experiência na empresa, ele tem uma trajetória marcada por transformação no setor de telecomunicação no Brasil, liderando iniciativas de inovação e crescimento. Sua visão estratégica impulsiona a Viva e oferece serviços, além da conectividade, como financeiros e educacionais. Muito obrigado por essa oportunidade de bater esse papo, estou ansioso. Vamos lá. Cara, assim, né, tipo, tem um, tem um, como que chama? Uma nostalgia, né? Nostalgia. Já viu o Divertidamente 2? Vi. Viu? A nostalgia chegando. Uma nova emoção. Uma nova emoção. Porque meu último emprego CLT foi Vivo. Foi Vivo, legal. A última vez que minha carteira de trabalho foi assinada foi na Vivo. Primeiro eu trabalhei na TIN, depois eu trabalhei na Vivo. Não vou polemizar. Pouco tempo, pouco tempo? Eu fiquei um aninho. Naquele escritório que era na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, né. Sabe? Era na Tijuca, depois eu fui para a Barra da Tijuca. Isso, isso aí. Mas tem um carinho muito grande, aprendi bastante na Vivo e tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos em conjunto e também de você falar para os High Growers. Mas impressionado, cara. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. Obrigado, obrigado. E estou ansioso para a gente descer aqui no assunto e entender como é que é todo esse pivô e essa revolução que a Vivo está fazendo. Vamos lá. Bastante coisa. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. Aí, Léo. Tu também, né, cara? Tu é de Telecom, né? Então vai ser um papo... Tem engenheiro? Tem engenheiro? Tô. Tem engenheiro, né? Mas aí eu fui para a marketing. Eu também. Tu também é engenheiro? Sou. Sou engenheiro. Eu falo que eu sou engenheiro não praticante. Nem o Cré eu tirei. Também não. Também não tirou, não? Não. Poderia, mas não tinha. Cara, tem um aviso especial da PipeRive, né? O que tem de surpresa para a galera? Temos um presente para a nossa audiência. Se você está assistindo esse episódio, muito obrigado por estar contemplando com a sua atenção, né? E de cara você já ganha um presente. Vai aparecer um QR Code aqui na tela se você estiver assistindo pelo YouTube. Caso você esteja pelo Spotify, vai ter um link lá na descrição. Tem uma descriçãozinha lá no Spotify. Onde você pode clicar, se cadastrar no PipeRive, que é um CRM, vai te ajudar na área comercial. É gratuito durante 30 dias. Pelo nosso link, você vai ter esse teste gratuito ali durante 30 dias. Vai poder botar para a sua operação para rodar. Após esses 30 dias, se você entender que faz sentido para você, você ainda tem desconto de 20% durante o próximo ano de assinatura. Bravo. Feito presente. Bravo, 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 bravo. Cara, me conta, como é que você caiu no marketing? Como é que o engenheiro vira marketing? Engenheiro caiu no marketing. E como é que foi essa tua trajetória na Viva? Pô, boa pergunta, Thiagão. Acho que... Cara, eu caí no marketing, mas eu acho que eu já estava no marketing sem saber. Comecei, eu fiz exatas, né? Então, minha carreira mesmo começou lá em 2000... Não, quando eu tinha 14, 15 anos. Eu fui fazer aquele colegial técnico. Estudei processamento de dados. Estudei programar em COBOL, Pascal. Os primórdios. Os primórdios. Pô, já tive aula de contabilidade, matemática financeira. Foi uma experiência louca. E ali já entrei pensando com 18 anos trabalhar. E com 18 anos com esse currículo, tinha que fazer um estágio. E eu entrei de estágio na telefônica. Então, como era muito exato e processamento de dados, eu entrei na área de engenharia da telefônica para fazer o primeiro estágio. E dentro da área de engenharia, automaticamente, eu fui me treinar, fui cursar em engenharia também. E aí, cursando em engenharia... Só que quando eu fui ver, todas as minhas leituras eram livros de marketing, administração, que me atraía mais. Eu não tinha livro de engenharia, para você ter uma ideia. Porque eu era bom de conta. Eu fazia conta, aprendia na hora e ia bem. Então, tinha um raciocínio lógico muito bom. Mas o que me encantava era o marketing. E aí, dentro da telefônica, depois de 2, 3 anos na área de engenharia, surgiu uma vaga de marketing para trabalhar na, o que a gente chamava de diretoria de internet, que era o Speed. Ah, eu lembro do Speed. Aí, estavam procurando um analista de marketing júnior, em tendência de rede de protocolo IP, em tendência de produto. Eu falei, ah, é assim, né? A vaga foi escrita para você, né? Eu vou aqui. E aí, eu me candidatei para a vaga, fiz o processo seletivo interno. E aí, quando eu cheguei no marketing, passei nessa vaga. E o legal é que, quando eu cheguei na área de marketing, falei, cara, o que eu faço agora com o curso de engenharia? Porque eu estava no terceiro ano, né? Eu olhei para o lado, o diretor de marketing naquela época era formado em direito. Os meus, os caras que eu olhava assim, que eu tinha como, como, é, parâmetro, ou era economista, ou era engenheiro. Marketing mesmo, era mais a galera de publicidade. Eu queria saber, eu vou concluir minha vaga de, meu curso de engenharia, depois eu me especializo. E foi aí que eu fiquei, cara. Então, eu concluí a engenharia, uns dois anos, que foi difícil, porque você trabalhando com marketing, estudando engenharia, ao mesmo tempo, você não tinha onde aplicar. Porque o legal é você estudar e aplicar ao mesmo tempo, né? Então, foram dois anos bem, bem complicados para mim, porque eu estudava engenharia, mas gostava do marketing. Tinha aquela confusão na cabeça, cara, onde é que eu vou usar isso? Não, não tem nem porquê. Na engenharia eu ainda usava, agora no marketing, não. Você usa muito o raciocínio lógico já naquela época, né? E foi aí que eu caí no marketing e nunca mais saí, cara. Mas era o marketing B2C. Hoje eu estou no marketing B2B. Eu acho que isso é legal você ter colocado também, né? Porque você falou 23 anos de empresa, são 24, né? No que vem é boda de prata, aí, ó. Mas não é na mesma área, cara, e não fazendo a mesma coisa. Então, a gente fala de empreender, inovar. Você não precisa sair da empresa para inovar ou se arriscar em outras empresas para tentar ter um crescimento de carreira. A Vivo é uma empresa tão grande e foi se transformando nesses últimos 25 anos. Não é a mesma empresa. Pois é, eu até queria que você... Tipo assim, não sei o que você pode compartilhar. A Vivo é capital aberto, né? Capital aberto. O que você pode falar sobre big numbers, que normalmente você fala quando você pega a apresentação? Então, só para a galera ter uma noção do que é a Vivo hoje. Cara, a Vivo tem um crescimento forte de receita. Eu acho que no ano passado já bateu mais de 50 bi. É uma empresa que tem a sua ação que está sendo valorizada na Bolsa. É uma empresa que está se mostrando que vai além da conectividade. E a gente tem um apelo muito forte para a inovação. Então, tem frentes de inovação. A gente está entrando já no mercado de energia, está entrando no mercado financeiro com a questão de empréstimo. Tem uma... Um merge com a Anima, que a gente fez a empresa de educação, que é a Viva E. Dentro do próprio B2B, onde eu atuo, a gente está crescendo muito forte na parte de tecnologia. Quando a gente fala de solução de cloud, cyber, esse número é aberto. Só de TI a gente fatura mais de 3 bi. Enquanto as empresas no Brasil faturam 1 bilhão de reais no setor dentro da Viva, que é o B2B, e dentro do B2B, uma área de TI que fatura mais de 3 bi, com crescimento de 20%. A TOTUS, que é a maior, eu não tenho o número exato, mas foi quase 5, 4 contra alguma coisa bi. Então, assim, se vocês estão com 3 e acabaram de botar o pé, já são a segunda, provavelmente. Essa aí, a TOTUS, ela está na bolsa. E tem um outro múltiplo. Acho que esse é o bacana. Então, quando eu olho a Viva, a Viva é uma empresa que se reinventou durante o tempo, mas sem largar o core. Sempre mantendo o core, tanto a fibra quanto a móvel, como o carro-chefe e o core dessa plataforma para plugar outros serviços. E por que plugar outros serviços? São serviços que estão próximos do nosso ecossistema, mas que a gente tem uma força comercial muito forte. São mais de 113 milhões de acessos. Imagina quantos contatos, engajamentos a gente tem por dia e por minuto com os nossos clientes. Tem uma força comercial, só no B2B, 5 mil vendedores. Fora as nossas lojas e revendas da Vivo. Tem uma cobertura nacional. Então, é uma força comercial e um ativo muito forte para você começar novos negócios, mas sempre um ecossistema que a Vivo consiga impulsionar. Então, a empresa de hoje, da Vivo, nesses últimos anos, ela se reinventou demais. Não é tão dependente só do core, mas está criando novas linhas de receita. Cara, tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, né? O Ryan Daly, lá do Princípios, ele fala, quer saber o futuro ou olhar para trás, né? Porque o futuro é cíclico, as coisas se repetem. E o Michael Potter, ele fala que a maturidade de um mercado era medida pela quantidade de concorrentes existentes nele, né? Tem muitos concorrentes em um mercado imaturo, porque ainda não passou por um processo de consolidação. Tem poucos concorrentes em um mercado extremamente maduro. Isso serve muito para a gente aprender a velocidade da mudança e para onde vão as coisas. Eu peguei aqui uma trajetória, ó, 1990, privatizam as operadoras de telefonia, né? Que era o sistema Telebrás, começou a surgir. Junho de 98. Vivo, Telemar e Brasil Telecom. É isso aí. 2010, a espanhola adquire a participação na Portugal Telecom e na Telesp consolida a marca telefônica em São Paulo. É isso aí. Aqui a marca, a telefônica era a concessão da parte fixa, né? Você tinha a parte móvel. E ele juntou. A parte fixa era Brasil Telecom, Telemar e Telefônica. Telefônica era São Paulo, região 3. Na parte da móvel era Vivo, que é a marca Vivo. Aqui a metade era Portugal Telecom e a outra metade pertencia à Telefônica. Aí em 2010, ali 2010, 2011, a telefônica compra a parte da Portugal Telecom na Vivo e fica 100% pertencente à Telefônica, à marca Vivo. E aí tem a consolidação da parte fixa à parte móvel. A gente adota a marca Vivo como branding comercial, mas o institucional é Telefônica. Ah, é? Eu não sabia. E aí vai, 2016 a 2020 vai esse processo de consolidação. Para quem não lembra, você tinha operadora fixa, operadora móvel, operadora de longa distância e ainda de internet. Internet, é isso. Então aí foi tipo... Ficou quatro. E aí 2021 para 2024, a divisão e a distribuição, o principal ponto foi os ativos da Oi sendo comprados e adquiridos. Mas hoje, quando a gente olha para o mercado de telecomunicação, tem o quê? Tem três operadoras? Quatro operadoras? É, na parte móvel você tem três, né? A principal é a Clara, a Vivo e a Tim. Vamos chamar as três. Mas quando você vai para o mercado fixa, cara, você tem 16 mil provedores no Brasil. É outra competição. É, você trabalha no provedor, né? Você tem uma cauda longa, você tem uma cauda longa, você tem uns grandes provedores, com um milhão de acesso, 800 mil acessos, 400 mil acessos, mas você tem uma cauda longa aqui que chega quase 16 mil provedores. É mais distribuído. Que é bem mais distribuído. São cidades pequenininhas que tem os seus provedores locais. O mercado de competição, quando você vai para uma banda larga, é muito mais difícil. Você está concorrendo com essa cauda longa toda do que o mercado móvel. O mercado móvel realmente são as três operadoras. Pois é, assim, eu queria te provocar em relação a essa mudança. Porque quando você está andando no shopping, acho que o ponto de venda é uma coisa que chama muita atenção. Quando você entra em qualquer operador de telefonia, 90% da loja, talvez 100%, são operadores de aparelho de celular. Quando você entra em uma loja da Vivo, e eu entro muito, porque eu sou cliente, é a Alexa... Eu também, né? Você também, né? Você também, né? Também, né? Também, também. Tem o Vivo Weezer. Vivo Weezer? Legal. A galera do Vivo Weezer fica feliz de ouvir. Não sei nem o que é Vivo Weezer. É o nosso plano digital de pós-pago. Legal. Tem Alexa, tem TV, tem projetor, tem... Tem a Casa Vivo, né? A Casa Vivo, né? Então, assim, você vê que está passando por uma mudança muito grande. Você falou um ponto aí, Tiagão e Léo, que você falou das principais concorrentes, né? Mas esse mercado, e acho que eu não acredito que só está acontecendo isso no mercado de telco, mas nos outros segmentos. Não é uma concorrência direta, você começa a ter concorrências indiretas. Porque você começa a passar por outras fronteiras do seu negócio. Por exemplo, você pega a Vivo, a Vivo entrou no mercado de energia. A Vivo entrou no setor financeiro. A Vivo está na frente de educação. A Vivo entrou em TI. Você começa a competir, ter concorrentes indiretos. Aí você vê o financeiro também entrando no lado da móvel, fazendo MVNO. Você vê o varejo fazendo MVNO. Então, você vê um mercado que começa do setor financeiro e vai para o telco. telco que vai para o setor financeiro, que vai para o lado de energia, que vai para o lado da saúde. A Vivo entrou na parte da saúde com a Vale Saúde. Então, a concorrência não é só Vivo, operadora móvel ou provedores locais. Já é a Vivo competindo em todos os lugares. em todos os lugares. Agora, me conta um pouco qual foi o motivador disso. Porque eu imagino que com o surgimento do WhatsApp da vida, a receita de voz deve ter sido seriamente prejudicada. Qual foi o mecanismo que motivou esse pivô, essa abertura ou esse olhar do tipo, cara, nós somos uma empresa de relacionamento e podemos ter outras ofertas? Parece chover no molhado, mas inovação, cara. Não dá para ficar dependendo somente de um produto. Então, você tem que fazer o famoso flywheel, né? Você cria o seu ecossistema. A gente tem 113 milhões de acessos. Tem uma marca forte, uma das 10 mais valiosas do Brasil. Tem a conectividade que tudo começa pela conectividade. Não começa, cara. A gente não está fazendo esse podcast e você transmitindo sem a conectividade. Então, se você parar para pensar, eu falo, conectividade, água e energia, todo mundo precisa para poder começar uma operação. Quando você olha para o seu ativo, fala, pô, esse mercado está indo bem. Para onde que eu posso expandir para ter novas linhas de receita, mas sem largar o core? Esse aqui, o nosso core é a conectividade. Seja ela fixa, seja móvel. Então, o lado da inovação, a questão da curiosidade e olhar para o nosso ativo e falar, como é que eu faço desse meu ativo uma nova linha de receita, onde estão minhas fortalezas, é o que drivou essa mudança. Acho que esse é o caminho. E também tem uma questão do propósito, que é o digitalizar para aproximar. Você levar a educação, você buscar saúde, ter o apoio financeiro também para as pessoas que estão precisando a Vivo oferecer um crédito pessoal. Então, tem uma questão também de propósito junto com que a gente é forte, que é dentro do nosso ecossistema aproveitar a nossa força comercial. Então, vamos começar a vender carro. Vivo não tem como vender carro. Acorda. Então, você tem que ser umas coisas mais próximas. Não pode ser inquireente. É, vou vender vaca. Não vou vender vaca. Não faz o menor sentido, mas coisas que estão próximas do nosso ecossistema, que a gente consegue plugar o nosso ativo, que é força comercial, contato com o cliente, acesso e com a marca, a gente impulsiona. Mas sempre com cuidado, porque a inovação não é... E também tem que ter a... Eu digo, é a paciência do lado da inovação. Como você investe em algumas startups, uma startup não vai dar uma ou outra, né? Se eu não me engano, dá um tiro e explode em um ano ou dois anos. Mas a grande maioria é média de cinco anos. A inovação tem que ter paciência e tem que ter um tempo para poder começar a ter o resultado. Você fez a provocação. O B2B mesmo, o turnaround do B2B começou lá em 2016, em 2024. a aposta, investimento em TI, diversificar o nosso portfólio em TI, porque as empresas demandam tecnologia e não somente conectividade. Começou lá em 2017. Esse número vem sendo construído ao longo do tempo, não é da noite para o dia. Então, ter a paciência e de enxergar o ambiente competitivo, enxergar as suas fortalezas e ver onde você pode fazer receita e construir essa jornada, que eu acho que é o segredo. Então, a gente construiu uma empresa de educação. Não tem cobrança de fazer um IPO da empresa de educação. Entrou agora em energia. Não tem uma cobrança de fazer um IPO da empresa de energia. Tem a vontade de fazer com que isso dê certo e traga mais valor para os nossos clientes. O resultado vai ser a consequência desse esforço que a gente vem fazendo aqui no dia a dia. Ô, Léo, você meio que ocupa a mesma função que o Gabriel, só que numa proporção, né? Um orçamento um pouquinho diferente. Mas o que você vê assim do nosso desafio da gente virar ecossistema, né? E um pouco da gente já está caminhando nessa direção, né? Por exemplo, o próprio Pipe Drive é um parceiro absolutamente estratégico nosso que viabiliza muito do que a gente está fazendo aqui agora, né? Cara, eu vejo, assim, por mais que a gente esteja em uma empresa menor, eu vejo que existe um desafio também de alinhar as frentes, né? Porque, por exemplo, quando a gente cria um produto novo, que a gente já fez, já criou vários produtos novos, novos, né? Cria todo um eco, eco interno dentro da empresa, pô, peraí, preocupação até, inclusive, o que vai acontecer com as outras áreas, ou vão pivotar o negócio todo, não sei se na Vivo tem isso, oi? A gente está ficando que bom, né? Não é bom, mas fica mais chato. Não, o problema é bom, não, chato nada. Não, mas aí é... É porque reverbera as coisas, entende? Então, essa é sacada, quando você olha para trás, já está 10 anos nessa pegada, e para você estar com o sentimento de um ano, é o meu sentimento, pô, tem 24 anos de Vivo, cara, não é chovendo uma olhada aqui? Quantas Vivos você já viu, né? Quantas Vivos eu já vi, e eu vou te falar, o meu sentimento não é de 24. Pessoal, lembro que é 24, eu não falo 24. Porque o meu sentimento é de funcionário novo, porque todo ano tem um desafio, todo ano tem inovação, depende de quanto você se reinventa. Então, o que vocês estão fazendo aqui e querem fazer, cara, é um caminho que vocês nem vão perceber. Estão fazendo só 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque vai parecer que é o famoso Day One da Amazon, né? Dia 1, dia 1, dia 1, acho que esse é o espírito. Então, eu vejo que tem esse desafio do alinhamento, da comunicação, principalmente quando a gente cria um produto novo, porque eu vejo que dá um eco entre as áreas da empresa. Caraca, peraí, estão criando um negócio novo. Aí tem um outro ponto, esse negócio novo está crescendo muito rápido. Que é bom. Que é bom, mas gera um receio. Tipo 10x? Por exemplo, 10x. 10x é um produto que a gente criou há dois anos atrás. Cara, a gente criou um 10x. É o nosso best-seller. Existia aceleração, que era uma área já consolidada, já tinha anos na empresa. O 10x, em alguns meses, engoliu a aceleração, assim, em tamanho, em proporção. Começou a crescer, 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 crescer. As pessoas que estavam na outra área, pô, peraí, lá está crescendo mais rápido que aqui. O que vai acontecer comigo? Ah, entendi. Entendeu? E aí eu não sei se tem essa percepção também dentro da Vivo, né? Acho que... Porque tudo compete atenção e recurso, né? tudo compete atenção e recurso. Mas essa área aqui tem que se reinventar. Bom, pô, gera competição interna. Então, quando eu falo empreender, você precisa empreender para fora. Consegue empreender para dentro. Então, essa área tem que se reinventar, inovar, desempreender internamente. Se a outra área cresceu, cresceu por quê? Porque o mercado acertou o próprio market fit, tudo que a gente conversa hoje em dia. Pô, se acertou, beleza, o que estão fazendo que eu tenho que fazer aqui? E pode chegar à conclusão que o nosso mercado a gente já atingiu o limite, cara, deu a ciência e também tem poucas pessoas que, executivos, que têm a coragem de matar um produto, né? Porque na hora de matar um produto, você dá aquele choque. É tanto matar quanto começar alguma coisa nova, né? É o medo do... O matar, que é o apego, né? Apegar do que já foi feito e ficar na nostalgia, de novo, nostalgia. E o inovar traz o medo, né? De vivenciar o desconhecido. Mas nesse teu caso que você está comentando, né? O desconhecido, pô, já deu certo ali do lado, né? Tá na mesma empresa, cara. Ó, mesma empresa, os mesmos gestores. Por que que não daria certo? Talvez o mercado está errado, o posicionamento está errado, o produto precisa dar uma acertada, mas vem a provocação interna de se reventar. E na Vivo a gente tem, cara. Se você olhar a Vivo hoje, assim, eu falo, é... Quando as pessoas vêm conversar comigo sobre carreira ou movimento, eu falo, olha pra dentro primeiro. Olha a oportunidade, tem internamente de você crescer na sua carreira e outra. São poucas empresas no Brasil que você pode mudar de setor, pode até ser de setor, ou de área, tem que ter que sair da empresa. Eu saí do B2C e fui pro B2B. É outra empresa. É outro setor, é outro network, são outros problemas, novos aprendizados. dentro do B2C, libra de frente de imóvel, a parte de inovação, isso tudo dentro da mesma empresa. Então as pessoas também têm que procurar se reinventar internamente e é possível. Lógico, se não conseguir internamente e ver que não deu, ok. Você sai e vai buscar no mercado. O mercado também é bem amplo. Mas essa competição interna existe, competição por recurso existe, mas também vai existir fora, quando você vai fazer uma, vai abrir uma startup, você vai captar, você vai brigar por recurso, está brigando com outra startup que está competindo pelo mesmo recurso que o seu, junto com uma Venture Capital, um grupo de anjos. Então essa competição vai existir. Então dentro da Viva, acho que independe de, lógico, respeitando as proporções, tem a competição. É o teu lado vendedor. Você fala de growth, saber vender. Tem que vender também internamente o teu projeto para você conquistar o um pouquinho desse recurso. E tinha uma época que eu usava muito a a brincadeira de, cara, vamos brigar por recurso, vamos tentar fazer o eu chamava de submarino, agora chamam de MVP, né? Eu chamava de submarino, porque submarino você está lá embaixo, ninguém está te vendo. Quando estiver bom, cara, você emerge e mostra o teu negócio que acelerou. Não der certo também? Deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo, ninguém vai ver. Então é, crie teu submarino, cara, começa teu projetinho pequeno e para começar pequeno, você não precisa desenvolver mil áreas. Aí de novo, eu acho que tem um livro do A Regra Não Ter Regras, né? Não sei se você dá A Regra Não Ter Regras, é do Netflix, ou é da Amazon, acho que é da Netflix. E cara, você tem que saber errar. Então tem um erro tipo 1, erro tipo 2. Cara, o tipo 1 é aquele erro que você, se eu errar, cara, não vai derrubar as ações da Vivo na Bolsa, não tem o risco de ser demitido, não vai cair o faturamento, dá para errar. O erro tipo 2 é falar, cara, se tu errar, vai errar muito. Você compartilha a decisão, então você busca a decisão. Tem muito problema e erro tipo 1 que a gente não faz. A gente como ser humano, como executivo, sempre busca ter um alinhamento, montar os squares, chamar mil áreas, vender o projeto. Não precisa, cara, você com um ou dois colaboradores já começa a fazer um, colocar uma ideia em construção e testar e com esse teste, de novo, inteiramente já estou vendendo um produto, começando um produto, criando um ticket para depois vender. E você chega com muito mais indício, com muito mais estatística, com muito mais prova. Quando der a minha pergunta, está aqui, já fiz minha POC. O que eu falo direto é o seguinte, originalmente eu era de projeto e todo projeto, o ponto que você falou, é o risco. O risco. Dá certo ou dá errado. Só que quanto mais premissa você tem, a premissa é uma hipótese onde você aponta para um resultado. Cada premissa que você define é um risco que você inseriu no teu projeto. Então se você começa um negócio faraônico sem histórico, você está assumindo o risco. Total. Por que o Eric Rios, o Lean Startup fez tanto sucesso? Cara, faz pequeno, velho. Faz pequeno. Teste. É isso, é rápido. Cole o feedback. Não deu certo? Cara, abandona, vai para o próximo. E antes de fazer o teste, tem o famoso, no jargão, eu uso muito o TBC. Tira a bunda da cadeira. Não é? Muito bom. Você não fala do empreendedor, ah, fica testando, fazendo PowerPoint, planilha, conversa com um amigo, mas é quando você está tendo a tua ideia, você olha para o lado e fala, pô, aquele cara ficou rico, aquele cara montou a empresa com uma ideia que eu também tive. Só que a diferença, ele teve a coragem e fez o TBC. Você ficou só na ideia. No mundo corporativo também, cara. Ah, tem uma ideia. Aí você faz PowerPoint, faz Excel, junta os comitês, apresenta a sua ideia e no final você não executa. Então, até o TBC vale para dentro. Tira a bunda da cadeira e põe o projeto, vai ouvir o cliente, vai, chama teu time, fala, pô, a gente pode pensar, fora da caixa, fora da box e vamos testar. E você como gestor, banca isso, porque aí você traz a inovação para o time. E na hora que o time vê você como um apoiador, um sponsor das grandes ideias, eles vão trazer mais. Agora, quando ele vê você barrando as grandes ideias, porque, ah, isso eu já tentei. Cara, eu estou na vida há 24 anos. E a minha ideia é sempre trazer funcionários que não são do setor de telecom, porque vem com as provocações dos outros setores para trazer a inovação. se eu trago um cara desse e falo, isso eu já tentei, por que eu estou trazendo um cara desse? Então, eu já tentei também, cara, de repente foi outro momento, foi outro tempo, eram outros competidores, era outra questão da economia, tecnologia, a gente não tinha avançado tanto. também ideias anteriores, tira da gaveta, dá uma limpadinha e põe em prática de novo. Então, isso também te provoca muito. Você já ouviu aquela metáfora dos macacos e a banana? Já, já. Essa é a sensação. Não sei porquê. Já ouviu essa? Ouvi essa aí, Léo. É assim, né? Tinha um grupo de macacos no experimento e em cima de uma escada um caixa de banana. E eles botavam um macaco novo. O macaco novo, assim que ele entrava nessa sala, a primeira coisa que ele fazia era subir a escada para tentar pegar a banana. Quando ele começava a subir a escada, parava uma chuva de água fria. E aí, quando ele ia para lá, os macacos batiam nele para não deixar ele subir. E eles iam trocando os macacos. Então, toda vez que entrava um macaco novo, toda vez que entrava um macaco novo, eles tiravam um macaco antigo. Quando o macaco se dirigia na direção da escada, sem ele chegar na escada, sem ter água, eles já metiam uma porrada no macaco. E foram trocando os macacos até o ponto que não tinha mais macaco que tinha visto a chuva cair. Então, todos os macacos continuaram repetindo o mesmo processo e o macaco fosse na direção da escada e espancava o macaco. E aí, se alguém perguntasse por que ele fazia isso, nenhum macaco ia ter a resposta do porquê que eles estavam batendo e eles iam falar não, porque aqui sempre foi assim, né? Porque sempre foi assim. E esse é o desafio de uma grande empresa. Eu vi uma outra analogia que também é legal, cara. Assim, você pega uma caixa de sapato e tem um sapo dentro. O sapo vai ficar pulando, vai bater na tampa da caixa de sapato atampada. Vai ficar batendo na altura da caixa, da tampa da caixa. Então, você tira, deixa um tempo lá o sapinho sofrendo, né? Quando você tira a tampa, a altura vai pular? Inferior a tampa. E não sai mais. Depois um teto no time. Então, você tem que tirar essa tampa e deixar a galera pensar. E a gente tem esse problema de... Aí tem outro ponto. Você quer ser o dono da ideia. A vaidade, né? A vaidade, o ego, o protagonismo. Quanto mais você sobe, isso existe. Tem uma questão do ego. Mas você tem que ir, cara, a ideia pode vir lá do chão. A Bíblia Diniz descia, né? Falava, eu descia no chão, mas eu descia aprendendo pra depois subir inovando. Então, ele desce aprendendo na fábrica de chão. Houve os funcionários. E eu tive uma época da minha carreira que eu trabalhei na... Eu saí do marketing e fui ser diretor de Customer Experience. Eu não é bonito agora, né? Mas eu falei de call center, a parte de operação de retenção, que era pra dar uma visão de negócio. Eu sempre falei pro time, quando eu já tava no marketing, quando a gente faz... O Nisan fala isso também, cara. Quer gastar com pesquisa, gastar com consultoria? Pô, conversa com a tua mãe, conversa com teu pai, conversa com teus amigos, os familiares. É a melhor pesquisa que você pode ter? Porque são pessoas que tão vivendo o problema que talvez você queira resolver fazendo uma consultoria. Nada contra a consultoria, ele mesmo fala, e são importantes, mas você tem que analisar que momento que você usa e que momento que você não usa. Quando você vai pra ponta e conversa com o cliente, imagina a informação que tem. Eu tinha mais de 2 mil operadores. Eu falava pra galera, eu falei, sabe quem mais entende e conhece os nossos clientes dentro da Vivo? Aí responde, ah, o presidente. Não, você. Não, a área tal. E todo mundo errado, cara. São vocês. Quem que tá na ponta? Quem que tá ouvindo? Quem sabe os problemas da empresa? Se tem problema de processo, se tem problema de sistema, se tem problema de entrega do produto, comprimento de prazo. São vocês que estão na ponta. Então as ideias também vêm da ponta. Tem aquela, você já viu a inovação de uma fábrica de de embalagem? Tinha a fábrica de embalagem e aí tinha as caixinhas, né? E aí tinha uma questão de saber se todos os componentes, pasta de dente ou o que for, estavam dentro da caixa. Estavam dentro da caixa. Dentro da caixa. Então eles colocaram pra não saber se estavam todas as caixinhas estavam sendo coletadas de forma correta, preenchidas de forma correta. Então eu passava a esteira, aí veio um engenheiro, super inovador, botou um sistema de IoT na fábrica como um todo, com vários sensores. E aí toda vez que passava pra uma balança sensor, se não tivesse o peso ideal, opa, essa caixa não carregou todos os componentes. Então tinha que sacar a caixa fora. Ou a caixa tava vazia. O que eles fizeram? O engenheiro, boa, implantou lá, fez um teste, uma horinha depois de um mês voltou. E aí tudo feliz da vida, chegou lá, pô, mas começou com o operário que tava na cadeira. O que que isso aí tá desligado? Ah, cara, isso aí só travava a esteira, fazia uns barulhos, nada a ver, irritava a galera toda. Mas, pô, mas o descarte melhorou muito, a gente tá produzindo bem, tô acompanhando aqui, todas as caixas tão saindo preenchidas, como é que vocês tão conseguindo descartar? A gente colocou ali o ventiladorzinho naquela ponta ali. Sacada, cara, porque o ventilador não vai empurrar uma caixa cheia, vai empurrar uma caixa vazia, olha só a inovação. Não, eu ouvi uma parecida com os russos, né, que os russos chegaram pros americanos, não, os americanos chegaram pros russos e falaram, cara, como é que vocês conseguiram fazer a caneta funcionar no espaço, né, porque ela não tem gravidade, sei lá o quê. A tinta, né. E a gente gastou, porra, milhões aqui pra ter uma caneta que escreve no espaço, aí o cara, não, a gente usou lápis. Quando eu falo inovação, inovação tá na tá na simplicidade também, né. Agora, conta um pouco assim, cara, como é que tá estruturada a área de marketing da Vivo e, cara, e quais são os principais, imagina, os principais desafios. Os principais desafios e KPIs que você olha pro negócio tão grande, né. Você tem verba de tráfego pago? E você olha pra esse número ou não? Não, esse é um bom ponto, cara. Assim, na Vivo, a gente é bem estruturado. Eu sou responsável, tô com marketing B2B, tá. E do marketing B2B é uma visão mais de negócio mesmo. Então, tô na estratégia de aquisição, de relacionamento, pensar em novo portfólio, nova oferta, tá sob minha gestão. Ali a gente tem 160 funcionários hoje. E quando a gente fala marketing pro mercado, a galera pensa que é comunicação. Comunicação é uma outra diretoria, diretoria de comunicação e marca, que tá com a Marina. E ela que faz toda a questão do cuidado da marca, né. As campanhas... Não, quem olha pra Lidia é a nossa área comercial. Então, o que a Marina tem hoje? Ela tem a parte de comunicação, brand, a parte de online e a parte de mídia, tá. Só que em cima ela não sai fazendo as coisas, né. Então, por isso que eu falo, né. Por mais que tá bem dividido, é um trabalho bem em conjunto. Então, por exemplo, no B2B, eu com o time dela e com ela, a gente define a estratégia do B2B, falar, sei lá, quero fazer um posicionamento mais forte pro segmento PME, que a gente fez agora. Marina, me ajuda a fazer esse posicionamento. Então, a gente faz o posicionamento, chama as agências, faz o briefing, campanha, blá, valida junto com a área de negócio, vamos em frente. E aí, daí, surgiu também o Vivo Meu Negócio. Não é que você fala de Vivo Empresas, de novo, a gente fala que é a brincadeira, né. Você mira a lua e acerta a estrela, né. Foi o que a gente fez. A gente foi fazer uma pesquisa pra posicionar pro PME com a marca Vivo Empresas, e foi a conclusão que o cliente ali do padaria, ou que tem o seu pequeno negócio, você fala Vivo Empresas, fala assim, é muita tecnologia, é empresa, é muito caro. Eu não sou empresa. Eu não sou empresa. Ele acha que empresa é um prédio, é um negócio grande. Não é pra mim. É pra um meu negócio. Daí que surgiu Vivo Meu Negócio. É um posicionamento, um portfólio que a gente tem pras pequenas e médias empresas. Mas, de novo, essa construção começou no marketing, trouxe a diretoria de comunicação pra ajudar no posicionamento. E depois você tem as áreas de apoio. que é... que é um time ali, né? Então, você tem as diretorias comerciais. Se você olhar hoje a Vivo, a gente tem, só no PJ, a gente tem mais de um milhão e meio de clientes. Nem todos são iguais. Eu tenho desde o cliente que tá abrindo a empresa, que é o MEI, até as grandes contas de empresas que estão listadas em bolsa. Por exemplo, fora a frente de governo. A gente cria segmentação, a gente tem diretores comerciais pra cada segmento. Então, que aí sim, tá onde você falou que tá preocupado com a qualidade do lead. Aí, marketing e vendas trabalhando em conjunto ali pra acertar qual que é o segmento, qual que é o cluster, qual a oferta, que momento, qual canal. Depois você tem uma equipe que ajuda na entrega. Tanto no processo de vendas, quanto no delivery pra entrega do produto na ponta. E fora toda a diretoria que a gente tem de operação de rede que tá cuidando da nossa rede, seja fixa, seja móvel, pra manter a qualidade. Então, se você fosse dar, sei lá, os principais capítulos que você reporta e o teu top 3 job. Ah, não tem como fugir, cara. Hoje, no meu dia a dia mesmo, eu olho muito receita. Eu olho arco. Você olha receita especificamente desses negócios novos no B2B. Eu olho do core de todos os produtos. Todos. Então, por exemplo, olho solução de core, olho solução de cloud, de cyber, de IoT. Então, todas as linhas de produto eu tenho que olhar. Então, eu olho receita, olho arpo, olho churn, olho crescimento de parque, olho os indicadores de vendas, que é o quanto que a gente tá perfumando comercial. Então, eu olho na visão produto, depois eu olho na visão vertical, que é por segmento. Então, eu olho, sei lá, produto de cloud. Tá perfumando bem em grandes contas. Como a gente não tá perfumando bem, por exemplo, no segmento PME. Por quê? Aí você fala, de repente o portfólio não tá adequado. Tem que ter um portfólio voltado pra PME. Se aderiu bem pro segmento corporate, por que não tá aderindo pro segmento PME? Talvez teu portfólio tá errado. Ou teu portfólio tá correto, mas com o price errado. O canal que eu tô chegando é o canal que eu deveria tá vendendo, o canal que eu uso pra vender fibra, não é o mesmo canal que eu vou usar, por exemplo, pra vender ferramentas de cloud. Então, essa análise também é fácil. Então, olhando os principais KPIs, é receita, arpo, churn, tá, do cliente, e quantidade de vendas, e quantidade de baixas. E eu imagino, tem um desafio que é o seguinte, cara, que é o de todo mundo, né? Você tem aqui aquela vaca leiteira, né? É. Que é o que o Peter Tio, Peter Tio não, o Peito para Durar, chama de motor 1, motor 2, né? E ela que é, cara, é o repórter que você vai dar pro acionista, 90% da valorização das ações vão estar na performance aqui. E tem as coisas novas, né? Que agora estão começando a ganhar relevância, mas imagino que por muito tempo você somava, não dava 2%, 3% do resultado. Como é que você consegue dividir a tua atenção sem ficar enviesado pra olhar onde tem mais? Sabe o que eu falo, cara? É... Tem uma frase que eu vi esses dias que é bem bacana. Desempenho compra liberdade. Você tá mandando bem... Você tá mandando bem aqui, velho. Você consegue inovar ali. Então manda bem na sua vaca leiteira. Tenta se reventar na sua vaca leiteira pra que ela consiga te dar fôlego e ambiente pra você conseguir inovar. E pra quem tá olhando, tem a paciência de esperar o resultado que tá vindo da área de inovação. Quando a vaca leiteira não dá certo. É difícil você ter um clínico pra inovar. Você tem que acertar a tua vaca leiteira, é o teu corpo. Mas de novo, não é ficar preso na vaca leiteira. Não é o efeito de continuar vendendo filmes de revelação. É isso que eu tenho que dizer. É que assim, sem dúvida nenhuma, a Nokia, alguém lá da área de inovação da Nokia falou, cara, isso aqui é uma fotografia digital. Isso aqui vai ser o futuro. Cara, meu irmão, esconde esse negócio daqui porque olha o quanto que a gente tá fazendo de revelação de filme. Te dou outro exemplo. Quando eu falo olhar a vaca leiteira. Entender também o que você vende e qual mercado você tá posicionado. Exemplo dos Estados Unidos, com as grandes ferrovias. Tinha os empresários das grandes ferrovias que transportavam pessoas através de trem. Surgiu o quê? Avião. O avião. Vamos investir em avião? Não, meu negócio é trem. O que aconteceu? Quebrou. O mercado de aviação explodiu. Os empresários de trem não acompanharam. Não acompanharam. A resposta foi errada. Ele não tava no mercado de trem. Ele tava no mercado de transporte de pessoas. Ele continuaria transportando as pessoas, mas não por ferrovia. Por avião. Transporte aéreo. Mas tô transportando pessoas. O core dele era transportar pessoas. A vaca leiteira era transportar pessoas. A minha vaca leiteira é conectividade. Eu preciso inovar. Você falou aí. Eu vendia banda larga de 128k. 256k. A Viva inovou na fibra. A gente foi a primeira operadora a fazer fibra. Começamos nos jardins aqui em São Paulo. Se você pensar que se vender banda larga, em médio prazo você tá matando voz. Porque a voz vai pro dado. A voz vai pra dados. Só que aí você precisa se reinventar pra trazer outra receita de voz. Talvez a voz no mercado B2C, mercado PEP, realmente você vê pouco valor. Você não tem mais telefone fixo, você não tem a tua casa. Ok. Tamo junto. Você usa mais o pós-pago. De novo, tem a linha de receita do pós-pago. Só que na fibra eu preciso reinventar. Então eu tenho que colocar mais velocidade. Levar a fibra de ponta a ponta. A primeira operadora a fazer fibra até a casa do cliente. A gente não deixava até o pós-pago. Depois completava com par metálico. Até a casa do cliente. Então a gente bancou essa qualidade. A gente mudou o posicionamento. Colocou muito mais próximo dos gamers. A melhor que você melhora o upload. 50% do download da fibra é o upload. Então pra gamers isso é... Não é só uma desculpa aí produção. Já voltou, já voltou. Primeiro equívoco aqui. Isso é inovação. Dentro do corpo. Pra você trazer mais receita. Então quando eu falo se reinventar. Se reinventa dentro do corpo. Depois você ganha espaço pra tentar desenvolver desempenho. Compre liberdade. Você tem liberdade pra inovar. Você começa a fazer os seus submarinos. Mas sabe o que acontece? Se você pegar assim, né? Pra mim a mola de inovação... É bom e ruim. A mola de inovação pra mim que existe chama Apple. Apple. É bom por quê? Porque é um... Cara, é um jogo de xadrez perfeito. É ruim porque é Apple, né? Então você não pode se comparar com o Brand. Mas assim, se você pegar lá atrás o Steve Jobs quando voltou. Ele fez duas coisas. Ele primeiro eliminou. Fiz uma matriz simples. Dois produtos pra PF e dois produtos pra PJ. Bom, tirou a complexidade. Tirou a complexidade. E aí ele começou a trabalhar no primeiro projeto que ele ia fazer. Ele pegou... E eu escuto muito isso de autores de inovação. O que é, cara, acha lugares onde tem ineficiência e alta margem, né? Ele foi lá... Música. Pô, esses caras ganham uma baba vendendo CD. E a gente escuta duas músicas, né? Vou pras gravadoras. Vou fechar um acordo desafiador pra caramba. Mas é Apple, né? Cara, eu vou te pagar um dólar por música. E vou organizar isso aqui, ó. Tem esse negócio chamado MP3. Essa pirataria vai ferrar vocês. Vocês estão lutando aí na internet contra o Casar, contra o Napster e todos os outros. Vocês vão ganhar o processo. Mas esses caras já decidiram vocês. Porque o valor de vocês vai embora. E eu quero provar que as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais caro se a informação estiver organizada. Vamos. E com qualidade. E com qualidade. Vamos. Foi, né? E aí nisso ele conseguiu criar o iTunes. Se você prestar atenção, o iTunes, que a gente está falando de MVP, é o MVP da Apple Store. É isso aí. E o iPod é o MVP do iPhone. É isso aí. Então, assim, ele conseguiu deixar de ser uma empresa de tecnologia pra se tornar um ecossistema e conseguir fazer essa migração que começou lá em 2001. Em 2007 ele faz o lançamento que muda a história da telefonia. Então, mas ele não fez essa inovação com o motor 1 funcionando bem. Não tem. Ou ele virava o 2 ou ferrou. Mas de novo, ele fez leitura do mercado. Identificou um problema. A gente fala que sempre inovação vem do problema, né? Identificou um problema. Fez a leitura do mercado. Viu quais eram as suas fortalezas. Eu sou um canal de distribuição. O mercado vê a Apple como inovação. Eu lançar um produto desse, vai dar certo. Tem grandes chances de dar certo, né? Tem produtos que também não deram errado. Mas de novo, ele olhou pra fortaleza que ele tem. Uma delas é a marca. Tem esse DNA de inovação. Ele viu um problema do mercado e só fez uma combinação de soluções e inovou. O iPhone é isso também. Tela já existia. Headscreen já existia. Já existia. Música, como você falou, já tinha lançado. Ele já tinha testado. Então, o que é o iPhone? É uma combinação de tecnologias que estavam disponíveis no mercado. O próprio Mac dele, né? O mouse não é da Apple. É da Xerox. Da Xerox. Então, a inovação passa por você... Isso é legal, cara. Você está aberto para fazer link com as coisas. Daquele... Tá, puta, já vi isso antes. Mas se eu combinar isso com isso, nasce um outro produto. Você fez uma combinação e você acabou inovando. Você não criou nada. Você só combinou. Mas nessa combinação surgiu um produto novo. Tudo, né? Isso é o mercado corporativo. É começar a enxergar os problemas que você vê nos ecossistemas e daí trazer uma solução. E se você pegar e olhar o iPod e o MP3... Cara, lembra o que era a febre do MP3? Todo mundo... O MP3 era um pendrive, né? Cara, ainda tem aquele iPod. Todo mundo tinha, né? Eu tenho um iPod... Mas era uma experiência merda. Que você botava aqui no bolso para... Você plugava aqui... Ligava no shorts. Você tem esse? Não, não tem. Era só uma bolinha. Cada vez que cabia mais muito. É um pequenininho, né, cara? Não tô ligado. Eu tenho esse aí, cara. Eu sempre olho para ele. Ah, você vai ficar aqui. Não vou jogar. Agora, você não viu ainda o Blackberry, mas tem uma cena do Blackberry que, tipo... É do caramba a história de como eles conseguiram botar no servidor, resolvendo cada um dos problemas e tal. Aí tem uma cena que é, assim... Eles no escritório no Canadá... Aí alguém... Eles tinham uma TV lá que eles passavam o jogo, passavam algumas coisas. Aí o nego liga... Tá rolando a apresentação do Steve Jobs. Trouxe três devices. Um aparelho de navegar na internet, um MP3 e um telefone. Aí vai gerando e viram só, né? E aí o fundador da... Da Blackberry. Da Blackberry. Então ele nunca vai pra frente. Sempre assim, é a reação. Prefere... Ao invés de falar que errou ou perdeu tempo, prefere falar... Acredita que não vai dar certo. Cara, e a minha pergunta pra você é... Como você tem 24 anos nesse mercado, você viu essas... Essas ondas chegando? Você viu o iPhone chegando... Porque assim, eu trabalhei em operador. Na minha época, o sucesso era o V3 da Motorola. V3. Ou tinha o Baby também, né? Então assim, que eram bestsellers, né? E tipo, tinha uma concentração de venda muito alta. E você viu, tipo, essas sazonalidades acontecendo, tipo assim, puta, o iPhone chegando e todo mundo só querendo o iPhone. E aí o dado diminuindo, e a voz diminuindo, e o dado bombando. E como é que eram esses momentos? Porque eram momentos extensos, parecidos com esse do cara do Blackberry, que foi pra negação, né? Eu acho que é o... De novo, né? E foi óbvio, assim, você via que chegou alguma coisa? Ou não? Você vai te acompanhar, né? O que eu ia falar é o mercado de telefonia, a gente fala o mercado de telefonia, evoluiu para o mercado de dados, o mercado de conectividade. A gente viu essa demanda chegar, mesmo porque na hora que você coloca, sai de uma tecnologia de ADSL e começa a levar fibra para abrir o to the home, na hora que você colocar fibra, o céu, entre aspas, é o limite. Então você começa a dar mais banda. Por isso que eu acho que eu falo que é um ciclo virtuoso. Você dá mais banda, você permite o cliente ter acesso, por exemplo, ao Netflix, que tem mais entretenimento. Vai navegar com o Netflix lá em 2008. Vai ter essas plataformas de streaming em 2008. Vai navegar nessas redes sociais hoje que todo mundo navega no plano, na cobertura 3G. A evolução da rede também permitiu que surgissem esses novos, essas novas formas de entretener e esses novos modelos de negócio. Então, não só vimos a chegada, mas provocamos a chegada. Eu acho que dá para dizer que a gente provocou, porque na hora que você coloca mais tecnologia, você coloca mais banda na ponta para o cliente ter acesso, surgem novas empresas e novos modelos de negócio. Então, todo o tráfego que navega, que a gente usa no Instagram, no Facebook, no TikTok, na Amazon, Netflix, é muito porque a gente investiu muito nessa rede. Tem muito tráfego ali que a gente investiu e que a gente não recebe também. É indiretamente com a gente na ponta. Saiu uma matéria, você até compartilhou, a maneira, o volume que as... 30%. Que as startups e as fintechs estão consumindo de dados está desproporcional. Está desproporcional. E sem vocês, essa inovação. E vocês capturam um pouco desse valor. E a tua pergunta foi muito boa. Você viu, cara, eu diria que a gente provocou também. Não só vimos, mas também provocamos a mudança. Pega o exemplo da pandemia. Cara, se a gente tivesse conectividade e qualidade, como é que você ia viver na pandemia? As lives, você mesmo, explodiu com live. Por quê? Cara, as pessoas estavam conectadas. Tinha uma rede de qualidade. Corugiu um novo negócio em cima dessa rede que estava construída. Onde eu ia ser construída? Se eu ia ser parado lá no tempo, lá, foi um DSL que é tranquilo. Então, acho que quando eu falo circo virtuoso, acho que cabe tanto para a indústria quanto para a gente que forneceu a tecnologia. E é engraçado que às vezes a gente fica muito ligado no digital, mas como a infraestrutura é fundamental. Você vê a NVIDIA, por que ela virou a empresa mais valiosa do mundo? Explodiu. Trilhão. E o próprio, você está ligado, mas o Elon Musk está investindo também em servidores específicos para a IA. Porque você pode ter GPT, pode ter o que você quiser mesmo. Se você não tiver capacidade de processamento... Esse é o ponto que você comentou, cara. Acho que a gente viu a onda da Web 3.0. Para mim, acho que foi uma hype. Se você olhar em tokenização... vai ter, entendeu? Eu acho que estava... Error time. É isso. Não é que morreu. É que nem o Mac que gravou com a gente que criou o videolog. O videolog. Antes do YouTube. Eu lembro do videolog. Não, cara. Ah, eu tive o... Isso foi o whole time. Eu já conheci um executivo na época que lançou o YouTube. O YouTube vai quebrar. Tem muito servidor e não vai ter dinheiro para isso. Olha a visão de alguns... É que o ser humano sempre prefere torcer pela derrota alheia do que pela vitória. É muito mais fácil você torcer para que o pulando dê errado do que você assumir que, puta, eu errei e não vi essa informação. Cara, eu não me lembro agora qual foi o número, mas foi um papo do tipo o valor que a Google pagou pelo YouTube em um ano ou dois já estava tendo de receita. É isso aí. Mostra que os caras fizeram besteira. Na hora que comprou foi criticado. E ela agora está olhando outra empresa, né? De segurança. O VIX. O VIX. Alguma coisinha. Ah, estava na notícia ontem. Ela estava quase comprando a HubSpot, mas já deu para trás. O Brogol? O HubSpot, que é o CRM. Só que, cara, uma empresa de um tri comprar um negócio de 30 bi, é estranho, né? Ah, mas eu pego um exemplo. O Google tentou entrar no mercado de telecomunicações lá nos Estados Unidos. É mesmo? GoFiber. Difícil, cara. Eles estão tentando aumentar cada vez mais a velocidade. Mas é difícil, cara. É um mercado que, assim, quem está de fora, imagina que é fácil, mas não é. A gente trabalha 24 por 7. Se você ficar sem reconexão, você vai reclamar na hora. Me fala qual a indústria ou qual a empresa que tem que estar funcionando 24 por 7. Nem energia. Tem a luz do dia aí, você pode ficar na sala durante... Ah, faltou energia. Beleza. Estou tranquilo. Você acaba se virando. Agora acabou a internet. Ah, você vai lá e compra. Agora é internet. 24 por 7. Fica louco. O Waze não funciona. você não consegue acessar a tua série que você queria... Nem TV você não tem mais, né, cara. Você não consegue se comunicar, não consegue mandar um e-mail. É isso, exatamente. Então, que indústria hoje que demanda uma atenção 24 por 7? E, Gabriel, assim, cara, para a gente deixar aí uma curiosidade na galera, onde é que a gente está indo? Qual é a tua visão, cara? Quais são as próximas tendências? O que você está enxergando? E para onde vocês estão apontando? Olha, eu acho que... Pensando dentro de Telco, né? Conectividade. Eu acho que essa parte de... Smart Cities. Tudo que envolve dispositivo conectado vai explodir. Porque a gente passou por uma geração que era... Falou que um ano, dois... O que você acha? Dois anos. Já está construindo, né? Agora é a questão de... De novo, a rede está mudando. A rede está mudando. O teu pote de maonese vai estar conectado com a internet. Esse é outro ponto, cara. Porque eu não tenho a bala de prata. Eu tenho a rede aqui. Faço sempre uma analogia ao iPhone. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele lançou ali para ter um novo aparelho e começar a criar um ecossistema de vender serviço e não só depender de receita de aparelho. Só que ele não imaginou o quanto de modelo de negócio ia surgir com o iPhone. Você baixa um appzinho e você vira 100% digital. Você mesmo tem o Vivo Easy, que é um plano digital da Vivo. Você baixa o Easy, escolhe o seu plano e já sai falando. Eu falo que a nossa rede tem um projeto que se chama Open Gateway que a gente abre a rede para que as empresas possam se conectar através de API nessa rede e desenvolver o seu modelo de negócio. Por exemplo, eu quero fazer uma leitura de onde está conectado o Device X. O Device Location que é um serviço que a gente conecta. Então, principalmente banco, para saber se realmente o cliente está no local que ele está falando, ele conecta a nossa rede e a gente retorna essa informação através de API. Então, quando você conecta a nossa rede, está conectando de forma segura e você não tem acesso à rede pública. Então, se pergunta, Gabriel, qual modelo vai dar certo nisso? Não tenho a menor ideia, mas a partir do momento que eu abro a rede, entrego APIs e eu deixo as empresas pensarem no seu modelo de negócio usando a nossa rede, é uma nova linha de receita a partir da nossa rede. Fica que nem a Amazon. A Amazon criou a cloud dela, a nuvem, para uso interno. Opa, tem um negócio aqui. 150% do resultado operacional vai abrir o mercado agora. Então, essa inovação eu entendo. Então, eu acho que quando a gente fala de evolução de tecnologia, é muito baseado no 5G e eu acredito que o 5G, quem vai ver a maior mudança do 5G é o mercado B2B. Porque você vai ter que entregar carro conectado e o mercado B2B. Smart Cities são as empresas pronunciadoras de energia, água, são prefeituras, governo e afins. Quando você vai para a indústria, são as empresas privadas que vão querer fazer da sua logística mais inteligente, o seu parque fabril mais inteligente. De novo, indústria. Quando você vai para entretenimento, sua empresa de entretenimento querendo oferecer outra experiência para os seus clientes na ponta, através de realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual. Então, o setor que realmente vai surfar a onda aqui do 5G é o B2B. E, em consequência, o cliente final vai ter a sua transformação. Por que eu estou falando isso? O cliente final não vai me comprar um plano pós-pago porque é 5G. Ele vai comprar porque está navegando mais porque também, de novo, a gente entregou conexão melhor, entregou um ecossistema bacana que está surgindo outras empresas entregando novas experiências para o cliente final que vai demandar mais uso da nossa rede. Se a gente não investe na rede, não surgem novos modelos de negócio, não surgem novas experiências e não vai ter esse novo ciclo de inovação. Então, tendência mesmo, eu acho que é muito do 5G e essas experiências que a gente vai conseguir entregar com a evolução da tecnologia para a indústria, para a saúde, para a educação e para o entretenimento. Irado, aqui na Growth, a gente está investindo muito em tecnologia e a nossa grande aposta é a IA. A gente acredita que... A demanda para caralho. Viu o Microsoft comprando crédito de carbono porque não estava conseguindo zerar a ação com preço americano? Após o da IA. Após o da IA, cara. É. E tem outra questão também do SG, do impacto que isso traz para a natureza. Inclusive, para quem está assistindo, para quem chegou até aqui, pode tirar um print dessa live, marca arroba Leonardo.Alexandre.si arroba GC Domingos GC Domingos e arroba Thiago Reis, como se fala, só com H. Vai receber um link especial. E quem quiser testar a nossa inteligência artificial, é só me mandar, aproveitar que você está no Instagram. Manda aí que eu já te mando ali o link para você testar gratuitamente. Gabriel, obrigado por essa oportunidade. Foi sensacional bater esse papo contigo. Eu que agradeço. Cara, vamos estar perto, cara. Nosso propósito é parecido. Estou ansioso aí para aproximar. Estou ansioso aí para ter você com a gente no nosso próximo encontro. Vamos ter que dar tudo certo. Vai dar certo. Eu que agradeço.